Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar pra vocês uma ida ao mercado. Faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo pra vocês e eu sei que vocês amam. Então aqui em casa precisa comprar algumas coisas, então bora comigo pro mercado. Tchau, tchau. Bom, gente, vamos lá. Essa daqui é a mesa de coisas que eu comprei. Como eu falei, tava precisando mesmo. Voltei de viagem e não tinha nada em casa. Vou começar, primeiro de tudo, tirando essa cadeira daqui que vai só me atrapalhar. Segundo de tudo, vou começar aqui por trás, pelo menos até aqui pra mostrar pra vocês. Comprei Guaraná Coroa. Não sei se vocês conhecem essa marca, uma marca que tem aqui no Espírito Santo. E ela é uma marca barata, ela custa uns R$3,50 cada refri. E é muito gostoso, não perde em nada pro Guaraná Antártica. Então a gente sempre compra. Ah, mas eu comprei zero açúcar. Não era pra ter comprado, não era pra ter comprado normal, mas tudo bem. Guaraná Coroa eu comprei de sabor limão, que é como se fosse a Sprite. E o Guaraná, né? É muito gostosa. Peguei uma H2O também. Eu não tô tomando Coca-Cola ou refrigerante preto, tipo Pepsi, Pepsi Twist, Coca-Cola ou refrigerante de cola. Então por isso que eu tô comprando sempre outras opções. E aí eu também comprei 4 litros de suco desse Campo Largo. Que eu comprei então 2 de laranja integral e 2 de suco de uva. Comprei esses aqui. E eu tô fazendo uma dieta que eu não posso comer muita coisa, que eu não posso comer nada de leite, tá gente? A Cecília tem alergia. Não sei se eu comentei aqui no YouTube, mas eu comentei lá no Instagram. Então vocês vão ver que tem algumas coisas adaptadas assim pra mim, tipo isso. Mas vamos lá. Então eu posso tomar esses sucos aqui de boa. Carne, gente. Não tinha carne aqui em casa. Eu comprei coxa pra fazer. Quero fazer na panela de pressão com molho vermelho pra comer com polenta. Amo. Comprei filezinho de peito já em bife, temperado com alho, cebola e sal. Então ele só... Não tem aditivo, não tem nada. Ele é bem macio. Que é um filezinho de peito de frango. Aí eu comprei aqui carré, suíno. Ó. Assim, ó. Uns bifinhos assim de carne de porco. Comprei carne moída. Comprei músculo e linguiça. São as carnes que eu comprei assim pra dar uma variada. Então cada dia eu invento uma coisa diferente com uma carne diferente. E ainda mostrando os frios, aqui eu comprei aquela batata palito. Que eu tava 12 reais um quilo de batata. Eu achei barato. Então eu comprei a batata palito. Continuando na parte de frios, eu comprei dois iogurtes que eu não posso tomar. Como eu falei, não posso tomar nada de leite, mas o Bruno pode. Então às vezes ele tem fome na metade da tarde. Comprei dois iogurtes pro Bruno. E esse requeijão cremoso que eu também não posso comer, também é pro Bruno. Mas essa margarina aqui eu posso. Que essa daqui, ela é uma margarina que não tem problema eu comer. Eu não sei se ela não tem leite, o negócio é assim. Deixa eu ver. Não tem leite. Então eu posso comer essa margarina sem problemas. Tem margarinas que tem leite e eu também não posso comer. Agora a questão de frutas. Eu peguei melancia baby. Eu amo melancia baby. Couve chinesa que eu conheço como acelga. Peguei duas laranjas. Amexinha. Pêssego, que é a minha fruta preferida do universo inteiro é pêssego. Limão. Quero fazer suco de limão, por isso que peguei bastante. Batatinha. Eu não gosto dessa batata pequena. Porque ela dá mais serviço descascar essa batata do que comer. Então, só que ela tava, tipo assim, a metade do preço da batata grande, sabe? Tava quatro reais o quilo dessa batata pequenininha. E tava tipo sete e noventa e nove o quilo da batatona. Aí eu falei, não, vai essa pequena mesmo. A gente sofre pra descascar e tá tudo certo. Ou dá até de cozinhar assim com a casca mesmo, né? Não tem problema. Aí aqui eu peguei limãozinho. É limãozinho. A louca. É tomatinho. Tomate grape. Que é aquele tomate cereja. Cebola. Três cebolas. E aqui, tomate. Foi isso que eu peguei de frutas e tal. Porque o Bruno foi no mercado semana passada e já tem banana. Já tem outras coisas aqui em casa. Opa, esqueci de mostrar que tem batata salsa aqui. Então, mais ela. Continuando, gente. Aqui de trás tem esses dois chocolates que eu posso comer. Que é zero mil. Que, ó, não tem leite, né? Chocolate. Que ele é 40% cacau sabor morango. Então, é vegano. Então, não tem leite. Eu posso comer esse. E eu também posso comer esse aqui. Que ele é com açúcar de coco. Ele é vegano também. Não tem leite. Então, eu também posso comer. Tipo, é uns 25 reais cada barra. Pra vocês terem ideia de como não é barato fazer uma dieta sem leite. Mas é um docinho que eu posso comer, né, gente? Nada do resto eu posso. É lentilha. Eu comprei porque feijão dá gases na Cecília. Então, eu tô evitando feijão. Então, eu tô comendo mais lentilha. Açúcar e sal marinho. Então, aqui é isso. Aqui eu comprei um royal. Que é um fermento, né? E eu comprei aqui esse chocolate em pó 50% cacau. Chocolate do padre. Que também não tem leite. Pra eu fazer bolo de chocolate e tal. Que não vai leite. No lugar do achocolatado, usa esse daqui. Aí, eu comprei pro Bruno experimentar, já que eu não posso. Essa negresco de limão siciliano. Deve ser muito gostosa. Mas, com certeza, absoluta, tem leite. Quer ver? Ah, aqui, ó. Soja e leite. Então, com certeza, eu não posso comer. Mas o Bruno pode, né? Então, ele vai tirar o gosto por mim. É uma edição limitada de limão siciliano. Fiquei curiosa. E ele vai provar pra ver se é bom. Peguei essa bolacha negresco de eclipse. E a de morango pra ele também. Aí, aqui eu peguei dois leites zero lactose. E aqui atrás, eu peguei uma pipoquinha. Que eu confesso que eu nem vi atrás se ela tem leite. Mas acredito que não tenha leite, né? Pelo amor de Deus. Não. Não tem leite, graças a Deus. É só canjica de milho e açúcar. Então, essa eu posso comer. E aí, peguei salgadinhos. Dois salgadinhos pra mim. Dois salgadinhos pro Bruno. Que a gente gosta de comer, às vezes, vendo filme e tal. A gente gosta de comer salgadinho. Aí, aqui, peguei saquinho freezer. Sabe? Tipo, esses saquinhos assim, ó. Pra congelar. Peguei um bem grandão e um bem pequenininho. Assim, pra ter as duas opções, né? Às vezes, a gente quer congelar algo grande. Não cabe nesse saco pequeno. Ou, às vezes, se você quer algo bem pequeno. Não precisa descartar um sacão desse tamanho. Então, eu peguei os dois. É... O que mais? Daqui, eu peguei essas gominhas. Que eu posso comer. Que também não tem leite nessas gominhas aqui. Deve ter tudo quanto é tipo de porcaria. Mas leite não tem. Então, importa o que eu posso comer. Peguei páprica picante de tempero. Peguei lemon pepper. Nunca comi lemon pepper, gente. Mas me falaram que é bom pro frango. Então, peguei esponjas. Aí, aqui, eu peguei leite de coco. E esse daqui é lançamento, gente. É um leite condensado de origem vegetal. Não tem... É um leite condensado sem leite. Basicamente, é isso. Quer ver? Cadê os ingredientes, ó? Não contém glúten. Então, quando diz... Quando não tem nada escrito assim, contém leite. Ou pode conter leite. Aí, eu posso comer. Então, esse daqui. Como ele é vegetal... Ó. Hum, brigadeiro. Que delícia. Vou tentar fazer brigadeiro com ele. Tomara que seja bom. Gente, vocês viram o preço, né? Eu acho que 15 reais esse negócio. Mas, vamos experimentar. Peguei feijãozinho. Então, peguei esse aqui. Peguei preto. Só peguei esses assim, ó. Porque, às vezes, eu faço uma comida rapidinha. E, como eu falei, eu não tô fazendo feijão. Porque dá gases na Cecília. Então, eu pego só o caldinho, sabe? Então, eu esquento. Pego só o caldinho pra comer com arroz. Peguei o carioca. Aí, peguei o preto. Aí, desse lado aqui, eu peguei cogumelos pra fazer pro Bruno. Porque eu não gosto de cogumelos. Desse lado aqui, tem papel toalha e papel higiênico. Desse urso aqui. Aí, eu peguei pomarola. Que é molho de tomate tradicional. Que tem menos sódio. Peguei três. Pra cá, gente. Eu peguei dois sabonetes. Peguei tanto esse de erva doce e óleos. Quanto esse de leite. E aqui, eu peguei esse negócio de colocar dentro da caixa acoplada, sabe? Do vaso sanitário. É uma pastilha que você deixa dentro da caixa acoplada. E ela vai soltando água azul. Achei legal. Tomara que dê certo. Aqui, eu peguei tempero de pipoca, gente. Eu amo esse tempero de pipoca. Amo. Juro. Muito bom. Peguei essa pipoca aqui de micro-ondas. Eu não gosto muito de pipoca de micro-ondas. Mas, às vezes, é mais prática e mais fácil de fazer. Peguei essa torrada tradicional aqui. Que não tem leite também. Fiquei bem feliz, porque várias outras torradas têm leite. Então, essa não tem. Adorei que eu posso comer. Vindo aqui pra trás. Eu peguei esse refil de amaciante pra Cecília. Que esse daqui, ele é de neném, né? Ele é recomendado por pediatras. Então, peguei esse. Dura muito, 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 muito. O amaciante dela, eu comprei antes dela nascer. Eu lavei todas as roupinhas dela. Ela já tem três meses e meio. Continuo usando o mesmo. Aí, esse daqui. Peguei esse refil de sabonete Johnson. Peguei mais dois refis, assim, de sabonete pra lavar as mãos. Sabonete líquido. A gente usa muito sabonete líquido aqui em casa. Pra cá, gente. Deixa eu tentar tirar esses sacos aqui pra vocês verem. Pronto. Aqui eu peguei saco de lixo. Peguei desinfetante. Eu gosto desses pequenininhos pra colocar nos banheiros. Daí, paguei quatro e pouco nesse. Mas, esse daqui era maior e tava por sete reais. Então, peguei um de cada. Peguei esse novo aqui, pra minha novidade. Esse IP desinfetante. Multi-superfícies. Ele é eficaz contra a Covid. Deve ser legal. Tava quatro reais. Achei que valia pra testar. Esse shampoo de glicerina aqui pra dona Cecília. Esse é o sabão que eu uso nas roupinhas dela de bebê. Também da Omo. E tava na promoção, vírgula, né, gente? Trinta e oito reais. Mas, tava na promoção esse Downy de um litro e trezentos... Um litro e trezentos e cinquenta ml. Dessa fragrância adorável. Downy é muito caro, mas é muito bom. Então, acabei pegando. Aí, peguei um Sif, que é um sapolho, né? Peguei desse frasco pequeno, que já tava um absurdo de caro. Isso aqui é, meu Deus, muito caro. Aí, peguei dois detergentes mais simples, assim. Pra usar no quintal. E eu tenho alergia de sabonete normal. Então, esses mais simples eu uso só no quintal. Pra eu lavar a louça, só pode ser sabonete... Detergente. Ô, louca! Detergente concentrado. E esses aqui custam, na média, de oito reais cada um. E tava na promoção por quatro e pouco. Por isso que eu já peguei quatro. Então, eu peguei quatro no preço de dois, né? Aí, peguei esse Veja Multiuso aqui. E uma água sanitária dessa IP aqui. Aí, peguei também, gente, dois desinfetantes, ó. Esse daqui. Perfumes harmonizantes da Sif pra usar aqui dentro. E esse da Urca antibacteriano pra lavar o quintal também. Porque, opa, a gente tem cachorro. Então, né? Faz xixi, faz cocô, fica cheiro. E eu acho que foi isso que a gente comprou, gente. Essas são as minhas comprinhas. Tô aqui suando o bigode de mostrar tudo pra vocês. E acho que é isso. Agora, vamos à parte que vocês mais querem ver. Que é o quê? A nota. E deu um total de... Deu, 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 deu... Oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos. Ó. Assim. Eu achei que eu paguei caro. Óbvio. Mas eu achei que eu comprei bastante coisa. Ó o tanto da nota. O tamanhão da nota. Esses dias, Bruno foi no mercado, comprou quatrocentos reais em coisa. Chegou em casa com cinco sacolas. Né? Então, assim. Acho que eu fiz boas escolhas. Tô feliz. Então, esse foi o vídeo, gente. Lembrando que cada casa é uma casa. Cada realidade é uma realidade. Então, isso daqui é o que dá certo pra nossa casa. Tami, isso aqui dura quanto tempo na sua casa? Depende. Tem coisa que vai durar uma vez. Por exemplo. Sei lá. A carne moída. Eu vou fazer uma vez. Acabou a carne moída. Não tem mais, né? Mas, assim. Em compensação, o amaciante, o sabão em pó. Sabão em pó não. Sabão líquido, né? Dura três, quatro meses. Né? Então, assim. Não tem uma regra. Eu compro conforme a necessidade. A gente faz compras aqui em casa. Toda semana. Mas, assim. Mais pra comprar as coisas que estão precisando no momento. Né? Tipo, frios, né? Queijo, peito de peru, pão, legumes, frutas, verduras. Essas coisas frescas a gente compra toda semana. Mas, o grosso, como eu mostrei pra vocês, produto de limpeza, coisas embaladas, né? Arroz, macarrão, açúcar. Essas coisas duram muito mais tempo. Então, eu compro somente quando precisa. Não que precise toda semana. Então, eu gastei oitocentos e oitenta e cinco reais no mercado hoje. Mas, não quer dizer que semana que vem eu vou gastar a mesma coisa, né? É porque, como a gente tava fora de casa, realmente não tinha nada. Mas, a gente gasta mais ou menos por semana uns trezentos reais. Né? Então, trezentos, quatrocentos por semana. Então, é a média aqui de casa. Mas, como eu falei, eu acho que hoje eu fiz boas escolhas. E eu consegui comprar bastante coisa aí com oitocentos e oitenta reais. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E me siga lá no Insta, que a gente tá sempre batendo papo por lá. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.